O que é a força aérea brasileira? Mas nunca eu, de modo próprio, se eu quero falar na televisão, nunca me pediram que fizesse um livro, que escrevesse alguma coisa. Nunca me interessou, nunca me motivou isso. Hoje eu já penso diferente, eu acho que já deve ser dito alguma coisa. Eu acho que esse assunto deve ser espalhado, deve ser explicado. Ah, é o que eu te disse, eu vou fazer 60 anos, daqui a pouco eu estou com 60, daqui a pouco eu chego a 70, senão morreu o coronel e acabou. Perfeito. E por que o senhor procurou a revista UFO para dar as declarações? O senhor confia que a revista vai fazer um trabalho de divulgação do que o senhor está falando sem distorção? Veja bem, eu vou falar de Gevaer. Há muitos anos atrás, em 1967, nessa época, mas em 67, 68, por aí, estive conversando com o Gevaer. 87, 88. Por aí. Estive conversando com o Gevaer e não pude autorizar que se publicasse nada. Conversão, mas sem autorização para publicação nenhuma. Está certo? Isso foi obedecido. Ok? Então, anos depois, a coisa tinha mudado. Eu já estava na reserva, eu já podia falar sem complicação, sem problemas imediatos para a minha força e para mim mesmo. E por saber da seriedade da revista UFO, do Gevaer, e dos amigos com quem eu sei, tá, que colaboram com a revista, eu conheço alguns, me dá mais tranquilidade de falar, se não há sensacionalismo, não há a conotação de sensacionalismo, em publicar a matéria, por simples motivo de venda. Vender o assunto. E sim, publicar para esclarecer o assunto. Perfeitamente. Muito obrigado. Não há interesse monetário nisso. Coronel, como é que tudo começou? Como é que foi o estupir inicial? Primeiro, assim, como foi o seu interesse pelo projeto? Foi anterior à Operação Prata? Não, veja bem. Em 1952, 1953, eu tinha 12 anos, 13 anos, e estava na janela da minha casa em Belém, e apareceu um objeto muito grande, uma luz muito grande sobre a cidade. Eu vi. E no dia seguinte, estava publicado um jornal, que tinha parado, inclusive, em cima de uma federação de escoteiros, Federação Educacional Infanto e Juvenil, em Belém, FEIJ, F-E-I-J. Tinha uma competição de natação, e eu tinha parado em cima, realmente. Todo mundo viu. Aí eu disse, olha, eu não era outro. Eu vi uma coisa, e no dia seguinte, estava no jornal. E aquilo despertou o seu interesse? Eu sempre acreditei em vida extraterrena. Sempre acreditei na possibilidade de que eles tivessem a curiosidade de estarmos observando, nos investigando. De uma forma, num planeta com vida, alguma coisa, de uma inteligência fora, e estivesse observando. Mesmo que o contato não fosse franco. O senhor chegou em aeronáutica por causa desse seu interesse, pela vida no norte da Terra? Sempre tive uma paixão muito grande pela aviação e pela vida militar. E como aviador, da FAB, o senhor foi chefe do serviço de intendente do primeiro comando? Foi. Quais eram as suas atribuições dentro desse cargo? Ela dava o suporte, todo o suporte administrativo e financeiro, para as ações do comando. E quanto à sessão de operações de serviços de informação, como a A2 aeronáutica, da qual o senhor foi chefe também? Ah, sim. Estão muito ligadas à segurança do Estado. Certo? Muito ligadas à segurança do Estado. Combate aos movimentos subversivos e ideias xenófobas que chegavam aqui. E aquela efervescência logo após a Revolução de 64, as ações de terroristas e grupos de partido comunista, essas outras coisas, que a gente tinha que estar combatendo isso. Era a segurança do Estado. Bom, a consta do seu currículo também é uma função bastante interessante. O senhor foi chefe do serviço de operações especiais de CEL. O senhor deve ter um monte de experiências interessantes para o voto da Eletrícia. E a Força Aérea, ela tinha uma ideia antiga de fazer um colar de fronteiras. Era a ideia de um brigadeiro que tinha muito conhecimento da Amazônia, uma pessoa inteligentíssima, Brigadeiro Camarão, João Camarão Télio Videiro. E ele tinha essa ideia da formação de um colar de fronteira. Ou seja, de 200 e 200 quilômetros na orla da fronteira, um campo de pouso com uma missão religiosa, protestante ou católica, e um grupamento, um grupo de índios. Uma assistência, uma pista de pouso, um grupo de religiosos para darem a assistência e a FAB dando suporte a tudo isso. Eu, como paraquedista, eu tinha também essa maior facilidade, maior adaptabilidade a esse tipo de missão. Teve muitas missões na CEL. Muitas missões na CEL. Conheceu muitos índios. Muitas tribos, muitos índios, abri muitos campos. Aculturados. Aculturados, não aculturados. E a gente sempre trabalhava em algumas missões, muito em contato, muito, sempre, coadjuvando as ações do Parasá. O que é o Parasá? Paracadista de Salamento. Search and Rathb. Paracadista de Salamento. Paracadista de Sá. Search and Rathb. Porque é de Salamento. O senhor teve, tomou conhecimento de algum tipo de descoberta ligada à arqueologia, alguma observação feita por militares na Amazônia ligada a esse tipo de problema? Sim, alguns colegas, principalmente um que me lembro que relatou, que sobrecoando, no meio da CEL ficou surpreendido por uma formação piramidal. Estava coberto por vegetação e parece que ali tinha havido algum núcleo de alguma civilização muito antiga e que, abandonada da CEL tomou conta. Ah, mas havia uma formação piramidal nítida com ângulos perfeitos de uma pirâmide. Isso aí foi encontrado, observado aonde? No Amadonas. No estado Amadonas? Não posso te precisar exatamente, mas foi, se não me engano, na região do rio Javari. Foi relatado isso pelo colonel Valério. Está vivo ainda. Coronel, bom, agora que a gente já sabe bastante sobre a sua atividade na Força Aérea Brasileira, eu queria agora entrar no assunto pesquisas ufológicas. A sua primeira participação na pesquisa ufológica oficial dentro da Força Aérea foi a Operação Prato ou já houve alguma coisa antes disso? Não. De minha parte, não. Eu nunca... Minha atividade era exatamente a segurança do Estado. As coisas que envolviam com o procedimento da segurança nacional. Então a gente tinha ações contra... Se diz, Partido Comunista, essas formações de guerrilha, esses grupos que faziam assalto a banco e sequestras, essas coisas... A questão ufológica, o senhor já tinha conhecimento dos casos acontecendo pela Amazônia. Sim, claro. A gente ouvia falar. Ouvia. Elas representavam de alguma maneira interesse ou preocupação por parte das Forças Armadas de que fossem uma ameaça externa também à soberania nacional? Não. Com uma ameaça externa, não. Era apenas encarado como um fenômeno que é até duvidoso. Alguns oficiais, a maioria deles, como uma coisa até duvidosa. E alguns até faziam muita gozação a respeito disso. Faziam muita brincadeira a respeito disso. A sorte dessa Operação Prato sair é que o comandante, na época, tinha interesse disso e acreditava nisso. Quem era o comandante? Protássio Lopes de Oliveira, Brigadeiro Comandante, Primeiro Comando. Está ali, né? Está. Eu acho que está. Mora em Belém. E como é que surgiu a ideia da Operação Prato? Foi uma ideia sua? Foi uma ideia do comandante? Foi uma coisa do governo? Eu não estava em Belém nessa época. 77? 77. Eu estava servindo em Belém, mas estava fazendo um curso em Brasília. Quando eu retornei do curso, me apresentei ao meu chefe de sexta-feira da segunda sessão e ele me perguntou se eu acreditava em disco voador. Eu não sabia nem que estava ocorrendo essa operação. E esse ex-feira era o? Coronel Camilo Ferraz de Barros. Ele perguntou se você acredita em disco voador. Eu acredito. Aí ele disse, então agora você está encarregado desse caso. Aí me deu uma pasta com o início da operação para que eu tomasse conta do assunto e ficasse encarregado do caso. Da onde veio a ideia da operação chamar-se Prato? Quem veio essa ideia? Essa ideia eu dei esse nome porque o Brasil único no mundo, única nação do mundo que chama disco voador de disco voador. O francês chama de sucupe volante. Sucupe é pires. Sucupe pires voador. O português chama de Prato voador. O espanhol chama de Platilho volante. O inglês chama de Flying Saucer. É o pires. Eu sabia até como é que o russo chama também, mas não é disco voador. Não é. Então tudo é relativo a pires. Como a gente coloca, nomeia algumas operações em uma espécie de código e esse não podia ficar muito afastado da finalidade real da operação, não se poderia chamar a operação disco voador. Também não queria chamar de pires voador. E ficou mais um primo parecido dele, o Prato. Prato. Agora, o senhor disse que o senhor recebeu uma pasta desse seu chefe. Quer dizer que já havia então em andamento alguma investigação a respeito? Sim, quando eu cheguei já tinham os agentes, já tinham sido enviados para investigar. Por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. É uma ilha que pertence ao município da Vigia. É uma ilha no litoral, já água salgada. Litoral do Pará. Frente à Baía do Marajó. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício, do comandante do primeiro pomar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. É uma grida de pescadores, eu ia ver. E estava incomodando muito os pescadores. Eles não conseguiam mais exercer atividade, não conseguiam pescar. Porque era sobrevoado, voavam em torno das embarcações. Às vezes, alguns até mergulhavam lá da embarcação. passavam a noite, acendiam fogueiras e soltavam muitos fogos. Os fogos de São João para acurrentar a terra. Quando o avião sobrevoou isso. Então, a população apavorada pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do primeiro comar, pedindo providências. E o Brigadeiro, uma dor que fosse investigar. Houve em algum momento participação no Brasil? Houve a instrução de Brasília para que fosse averiguado? O Brasil defendia o cautela, a falsão, a confidencialidade? Não participei. Na época, eu era capitão. Eu recebi a ordem. Eu não participei desse entrelaçamento. Era do Brigadeiro para a sessão. Mas era a segunda sessão dele. Então, se houve, era entre ele e Brasília. Eu não tinha mais conhecimento. Eu tinha que cumprir a missão que ele me determinou. Voltando então ao passo, você recebeu uma pasta com informações e passou a erigir a Operação Prata. Como é que o senhor estruturou? Em que divisões? Em quantas pessoas? Em quantas missões? Como é que o senhor, enfim, organizou a Operação Prata para conduzi-la? Bom, nós éramos... Eu era o chefe, na época o capitão. E tinha cinco agentes. Às vezes cinco, às vezes seis, às vezes quatro. Mas eram basicamente cinco agentes. Sargentos. Que trabalhavam na segunda sessão. E a gente, no local, você vê, em campo, a gente dividia, às vezes, a equipe em duas, três equipes. Para duas ou três posições de observação. Claro que em contato com a Optoc, comunicação rádio. Os objetivos eram observar um disco voador, fotografar, tirar no disco voador. O que que... Realmente tirar a prova, botar... Aclaro isso. Tá? Porque todo mundo falava. Aí apelidaram logo essas coisas que estavam acontecendo. Apelidaram o... chupa-chupa. Tá? E ficou conhecido, na época, como chupa-chupa. Mas a Força Aérea precisava saber o que que estava realmente acontecendo. O que que era isso que estava acontecendo no espaço aéreo brasileiro? Porque nós temos a responsabilidade pelo espaço aéreo brasileiro. O Marinho é sobre a água territorial brasileira. O mar, território gás do brasileiro. E o Exército, a parte de segurança de terra. A nossa parte tinha que ser cumprida. E qual é a... a origem, vamos dizer assim, desse nome? O que que motivou é esse tipo de denominação culpada da população em relação ao fenômeno? Bom, havia uma... uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que eles tivessem sugando o sangue das pessoas. Porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca como se fossem duas furos de agulha, tá? E uma... em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo. Tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parte, uma parte pequena do sangue tinha sido retirada. Então, passaram a habilidade supa-suba por causa desse fato. Porque uma luz vinha e incidia sobre a pessoa e normalmente nas mulheres do seio esquerdo homens no braço, na perna. Qual era a proporção? Quantas mulheres para quantos homens e médicos? Mais ou menos no oito para... em dez, oito mulheres. Em dez, oito mulheres. E vocês documentaram os efeitos físicos, as marcas, as pessoas, foi tudo documentado? Foi visto, foi analisado, foi visto por médicos. Tanto serviço como... Alguns foram conosco. Não me lembro o nome deles. quando vocês começaram as suas vigílias então e tiveram logo de imediato olhar o que aconteceu, as comprovações, as filmagens, alguma coisa assim, não. Eu vou te dizer, sinceramente, eu entrei como advogado de diálogo. Eu entrei para desmistificar isso. Para dizer que essa coisa não existia, que era uma... Vamos dizer, uma alucinação coletiva, que alguma coisa estava sendo vista que não era realmente nada de esta ideia. Você imaginava que fosse o que? Não sei. A ave, a plumagem de uma coruja refletida, refletindo a luz da lua, alguma coisa dessa natureza. Mas nunca que... Podia imaginar até que fosse, mas eu não acreditava que estivesse vendo isso. E eu fui para ver se era realmente isso. E em quanto tempo você teve essa confirmação? Eu passei dois meses respondendo não para o meu comandante. Eu quando voltava, passava uma semana e voltava no fim de semana para conviver um pouquinho com a família. O senhor passava semanas inteiras no mato. E voltava no fim de semana e a minha resposta para o comandante era não. Ele perguntou se você viu alguma coisa? Não. Eu vi luzes, mas nunca vi luzes que piscavam, passavam, abaixavam, mas nunca... Nada. Era realmente muito estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Eu vi a luz, mas vi luzes. Não sei o que é isso. E ao menos isso durante a noite? Durante a noite. Durante o dia vocês tinham alguma atividade também incorporada ao projeto? entrevistas. a gente ia procurar ver as pessoas entrevistar, preparar os locais onde a gente poderia ir de noite. Eu sabia que na noite anterior apareceu em tal lugar. A gente tinha várias informações a respeito daquele lugar, então provável incidência seria naquele lugar que a gente se deslocava para lá. Num lugar mais provável do acontecimento. Vocês tinham também acompanhamento do fato de coletar informações que você testemunha? Isso. Sempre fazendo, botando o nome da pessoa, colocar o relatório próprio, um procedimento, uma metodologia de coletar. Isso. E a gente sempre botava o nome da pessoa, a localidade, o horário, como foi, descrição de cada fato de perfil. Na mesma localidade aconteceram três dados naquela noite. A gente ouvia as três pessoas. que tipo de detrições essas pessoas davam? Mais comuns? Não. Tem algumas estranhas que a gente foi depois comprovar que eram realmente que tinham acontecido. Desmaterialização de parede inteira, de telhado. Como assim? É, a primeira senhora que eu entrevistei em Colares, eu tinha saído de helicóptero de Belém para Colares. Pousamos em Ibituba para colher os dados. Fica perto de mim. de Colares. E decolamos com o helicóptero para Colares. Chegamos em Colares e eu fui ouvir uma senhora que tinha sido queimada por esse tal do chupa-chupa, que falava. É, eu vi, realmente, ela me fez exposição do Z esquerdo, tinha marca, como se descrevia, marca castanha, como se fosse uma queimadura, e dois pontos de perfuração. Às vezes, é um ponto. Quando nós estávamos conversando com ela, ela me descreveu que estava sentada numa rede, fazendo uma criança dormir, e, de repente, o ambiente começou a mudar de temperatura. Começou a ficar uma temperatura estranha. Ela achou esquisito aquilo, mas nunca ia imaginar o que iria ocorrer a seguir. Ela, deitada na rede, viu que a telha começou a ficar avermelhada, como se você tivesse chegado de um charuto numa folha de papel. Ela foi ficando avermelhada, depois ficou vendo o céu. A telha desapareceu. Ficou como fosse um vidro. Ela via o céu. Ela via do outro lado. Ela estava vendo as estrelas. Aí eu fiquei mais preocupado ainda, fiquei mais curioso ainda. Esse fogo parecesse sincero. E desse buraco, ela falou, que apareceu, veio uma luz verde primeiro, que ela ficou meia dormente, e logo em seguida um raio vermelho. Uma luz vermelha, um raio vermelho. E atingiu o seio dela. O seio dela. O seio esquerdo. Sempre do lado esquerdo. A maioria das vezes do lado esquerdo. Na hora que nós estávamos falando, que ela estava explicando isso, uma menina disse, olha, ela está passando aqui em cima. Em aviação, a gente divide o céu em oito partes. Tá? Por questão de meteorologia. Ou seja, o céu com zero oitavo, ele está claro, sem nuvens. Sem nuvem nenhuma. Com um oitavo, tem poucas nuvens, dois oitavos, até oito oitavos está completamente cheio de nuvens. Tá? Nesse dia, o céu estava com, vamos dizer, cinco oitavos. Ou seja, quase todo coberto. Num buraco, quando eu saí da casa, eu estava conversando com essa senhora. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da nuvem, que era a moça que estava contando, passou uma luz, com velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava. Piscava sempre lá. Uma oscilação de um segundo. Isso. Piscando, passou na direção norte. Tá? Eu olhei, pode ser até um satélite, porque o satélite até às oito e meia da noite ainda tem a iluminação do sol. O satélite é o céu norte, sim. E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele estar emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida, ela voltou. Os satélites não voltam. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um descovador. Eu não estava lá para dizer que qualquer coisa que aparecesse era descovador. Eu estava a tirar limpo essa história. Essa era a minha missão. Na região, por parte da Força Aé, existia algum tipo de equipamento de radar que pudesse confirmar ser utilizada para acompanhamento desse fenómeno, senhor? Não, só no aeroporto de Belém é radar fixo. Radar do aeroporto e radar fixo. O que significa radar fixo? O radar faz parte do serviço de controle de tráfico aéreo. Esses ataques, coronel, que estavam acontecendo nas pessoas que já estavam acontecendo em uma certa frequência, eles eram comunicados ao governo do estado, às autoridades estaduais ou nas autoridades municipais? Sim, claro. estiveram médicos da Secretaria de Saúde enviados pelo governo. O governo foram lá olhar, foram examinar as pessoas. E daí, o que que isso? Confirmaram os parques? Eles ouviam o lugar queimado e examinavam, tomavam depoimento dos pacientes, procuravam, mas não faziam mais nada. Isso não acarretava nada. As pessoas se recuperavam facilmente. Eu ficava muito apavorado. Algumas diziam que tinham ficado enjoadas, ficavam dormente por alguns dias. Um cidadão, uma vez, veio nos procurar, ele tinha, próximo da casa dele, tinha aparecido uma luz dessa, mais próxima. E focou na direção dele, já não era mais essa luz vermelha, uma luz com o foco de um helicóptero, mas não era helicóptero, era realmente uma nave. Ele correu dentro de casa, apontou, pegou uma arma, uma espingarda e apontou para de onde vem essa luz. Veio uma luz mais forte, ele caiu, ficou dormente, ficou uns 15 dias com problemas de locomoção. Mas não houve nada sério, ele não foi atingido por nada, assim que, por um projetivo, qualquer coisa dessa natureza. Apenas uma luz que importava energia e que deixou ele sem movimento. E as autoridades federais, o governo federal, que estavam avisados, que estavam informados que esse tipo de coisa absurda estava acontecendo na região? Acredito que sim, mas eu te conheço. Eu apenas recebia a ordem do meu comandante, mais nada disso. E esse depoimento que o senhor tinha dessas pessoas, aconteceu logo no início da Operação Prata? Logo no início. Quando foi que o senhor teve o seu primeiro grande confronto? Veja bem, nós estávamos em... Tivemos a informação de que na ilha do Mosqueiro, num lugar chamado Baía do Sol. A ilha do Mosqueiro é um balneário de Belém. E na Baía do Sol estavam acontecendo coisas. A Baía do Sol é muito próximo de Colares. É uma outra ilha. Colares é uma ilha que a ilha do Mosqueiro é outra. Tem o canal da Laura entre a Baía do Sol... entre a ilha do Mosqueiro e a ilha de Colares. É quase que se vê Colares na ilha... lá da Baía do Sol. Mas que lá estavam acontecendo coisas. Nós, como estávamos investigando tudo e qualquer indício era pesquisado, nós nos deslocamos para a Baía do Sol. eu sempre era questionado pelos agentes que tinham mais fé do que eu de que aquilo estava acontecendo porque quando eu cheguei eu já peguei o bonde andando. Eu disse que eu estava em Brasília. Quando eu voltei é que me passaram essa missão. Ele disse, mas o capitão o senhor não acredita não? Eu disse, não, para mim não. Para mim isso alguma coisa que eu ainda preciso saber o que é. Dizer para você que é disco voador. Eu nunca vi um disco eu vi luz. Eu não vi disco. Então para mim isso não é isso não é disco voador. Não é prova que eu fique satisfeito. Eu estou vendo coisas estranhas mas não posso me dizer o que é. E um deles o subflávio o subflávio ele até brincou comigo o senhor não quer que essa coisa dê uma volta em cima do senhor acenda a luz faça tudo faça uma volta em cima do senhor com um passeio só para o senhor acreditar. Eu disse, mas seria interessante isso. Já fica difícil uma luz dessa fortuita uma coisa que pode ser uma coruja ela adivinhar que você está brincando desse jeito. E por coincidência na Baía do Sol aconteceu isso. nós estávamos conversando e... Que dia foi o senhor tem? Mais ou menos novembro outubro, novembro foi logo no início da operação. 77. 77. Apareceu uma luz tá veio de norte no sentido norte-sul na nossa direção a média altura e realmente quando chegou se deteve e fez um círculo em torno e depois foi embora. Aí eu levei uma gozada da turma do sargento e chegou e agora? Isso não sei ainda não vi. A luz era de que jeito? Você sabe essa solda de metal? Maçarico? Não, solda essa, solda elétrica. quando era menino os caras soldavam um brilho de bonde com as pessoas que a gente não consegue enxergar um brilho azul forte era isso era um brilho dessa natureza azul, muito azul Mas dava pra se ver numa... Não se via a forma se via a luz Vocês fotografaram esse objeto? Fotografamos e levamos um baile de dois meses não saía nada a gente enchia o quadro da fotografia viu? Eu tava vendo a luz só fotografava pô, agora vai sair não saía nada não vimos nada quando a gente pegava o negativo não tinha nada várias vezes aconteceu isso? Várias nós levamos um samba de dois meses até que aconteceu uma coincidência eu acho que coincidência não existe mas aí foi um fato inusitado eu tava analisando e muito triste muito chateado porque eu não conseguia imprimir aquelas imagens na ilusão fotográfica e na minha mesa tinha uma uma lanterna que eu usava em operações de selva estava lá nem sei porquê porque talvez eu tivesse a revisão do equipamento de selva fazendo manutenção dele e a lanterna estava em cima da minha mesa e eu tava olhando os fios os negativos e eles não aparecia nada? nada eu olhando muito triste por uns a gente encheu o quadro e não apareceu nada eu observei que a lanterna ela tinha numa extremidade ela tinha uma lanterna normal na outra extremidade a outra ponta ela tinha uma capa vermelha que servia pra sinalização em selva uma sinalização vermelha você coloca um sinal do carro aquela luzinha vermelha se tirasse aquela capa ela tinha uma 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 tampa ela tinha um vidro fosco fosco eu olhei aquilo e me lembrei que os médicos examinam as radiografias no radioscópio que é um quadro opaco com luz por trás e eles colocam a 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 ali pra examinar e pra ver o contraste de luz e sombra né e eu olhei pô eu tô com um radioscópio aqui nem sei se é esse nome que se chama esses aparelhos médicos mas eu peguei uma uma fita um filme e coloquei ali e observei que tinha um ponto tinha um um objeto eu não tava procurando nenhuma marca não tava nem objeto eu tava procurando luz luz eu não via eu observei que tinha realmente uma um cilindrozinho em todo o filme tinha aquele cilindro então eu tinha tinha conseguido imprimir a parte sólida daquele ajustamento e não a luz e não a luz por questão de comprimento de onda eu não sei porque a luz não impressionava aquele filme mas a parte sólida a sonda que depois a gente veio concluir que seria uma sonda era um cilindro tá aquilo tava impresso ali e não tava procurando cilindro eu tava procurando luz eu ficava muito triste que não via luz nenhuma tem que estar muito claro aquele filme né vocês fizeram muitas fotografias fizemos muitas fotografias mais de tempo quantas fotos de UFOs foram feitas quase todas tinham 500 500 e eram todas catalogadas eu guardava aquilo eu tava até muito triste porque aqueles murros de filme ficavam na minha frente eu ficava olhando dois meses quase de trabalho e não consegui nada não saia luz nenhuma naquilo eu tava procurando ver o que eu no negativo o que eu tinha visto e não aparecia então depois nós fomos olhar com curiosidade e passamos aí fomos ampliar passamos pro laboratório pra ampliar aquilo realmente era a sonda que tava ali era a sonda era uma sonda e depois que a gente tava com dificuldade já nessa parte técnica fotográfica eu tinha um irmão da maçonaria chamado Milton Mendonça já faleceu ele era cinegrafista da TV Liberal e era esperto em fotografia eu pedi a ajuda dele porque confiava nele sabia que ele participando da operação ele não ia comentar com ninguém eu tinha absoluta segurança de que o assunto ia ficar restrito ao nosso grupo informei o meu comandante de que eu tava com dificuldade na parte técnica de fotografia e pedi essa ajuda ele autorizou e o Milton algumas vezes esteve conosco e sempre auxiliava nós passamos a usar fios especiais fios infravermelho ultravioleta não sei se o nome certo é esse tá mas passamos a usar fios especiais pedimos a Brasília e eles mandaram esse filme pra nós e o resultado passou a ser a bem melhor objetos grandes já passamos a ver alguma coisa de filme de luz e outras formas que a gente nem imaginava que pudessemos impressionar a emoção com essa forma esse objeto disso qual era o padrão mais comum quanto a forma ou quais padrões apareciam que foram constatados por vocês no início nós vimos o que todo mundo falava inclusive o padre Alfredo de Laó já morreu também o padre americano que era o pároco lá de colares ele me falava de uma sonda que ele tinha visto várias vezes era como se fosse e mais ou menos do tamanho de um tabuco de óleo de 200 litros essa sonda voava com um voo irregular ela não tinha um voo seguro ela voava como se estivesse balançando ela e emitia luz e as vezes andava uma ou duas juntos saia de onde ia pra onde de repente a gente via a luz e ela vinha em cima da normalmente em cima da equipe vocês chegaram a perceber algum tipo de interação em relação ao que vocês estavam fazendo e o próprio fenômeno algum tipo de reação do fenômeno em relação ao que vocês estavam fazendo uma coisa muito estranha essa pergunta é muito interessante eles nos parecer que eles tinham absoluto certeza onde nós estávamos eles não procuravam eles estavam em cima da gente depois de algum tempo que nós estivemos lá vamos dizer depois de um mês as coisas eram em cima da equipe eles já estavam em cima da gente eles sabiam o que a gente estava fazendo você podia se deslocar você estava aqui e ia para outro lugar é lá que eles iam como se eles tivessem conhecimento da nossa movimentação sabiam com segurança onde nós estávamos e o que estavam fazendo e o que estavam fazendo por exemplo esse caso que eu te falei da Baía do Sol nessa época o pessoal já está terminando a aula e aí fica muita gente na praia a noite o pessoal a rapaziada a juventude namorando e vamos dizer tem umas cem mil pessoas ali na na orla no fim de semana eles não aparecem lá em cima da gente lá na Baía do Sol essa curva que fez em cima foi no lugar tudo escuro não tinha mais ninguém só estava nossa equipe lá a coisa fez a curva em cima da gente e os caras de gozares e agora agora esse foi o primeiro grande acontecimento envolvendo o senhor o primeiro grande acontecimento não digo grande mas significativo e daí o que vocês fizeram voltaram correndo para a base não passavam a noite só saímos de manhã no dia seguinte eu conversei com o meu comandante e disse olha a primeira coisa que toda vez ele me perguntava ele dizia não não vi nada vi luz mas eu relatei a ele que tinha acontecido uma coisa estranha teve alguma reação no seu organismo algum problema resultante dessa observação nesse momento exato não o que a gente notou é que todos nós perdemos a com o tempo nós notamos que perdemos a cuidade visual o óculos de um servia para o outro eu enxergava muito bem nessa época eu tinha 77 eu tinha 37 anos logo em seguida nós começamos a precisar de óculos todos da equipe mas isso vem em razão de outras exposições que nós tivemos mais para frente coronel em seguida um evento desse que foi se repetindo várias vezes pelo que eu sei vocês faziam um relatório completo vocês tinham que se submeter a algum tipo de exame enfim qual era o encaminhamento que era dado esse relatório era feito um relatório do acontecimento um relato do acontecimento uma hora local se possível coordenada geográfica tudo certo mapeamento da região e mas exame pessoal em nós não nós sempre fomos pessoas de confiança no comando no estado eu digo exame físico não para ver se sim houve um problema sempre não e o comandante quando recebeu a notícia de que alguma coisa finalmente havia acontecido que lhe havia convencido o que que ele como ele reagiu ficou mais satisfeito mais alegre me pareceu a reação dele foi de de muito agrado o senhor comentou esse fato com alguém fora da base fora da operação prática seus familiares amigos em belém minha mulher sabia das coisas que eu estava fazendo eu conversava com ela pensei com meu irmão mas fora disso não e pedia sempre reserva eles me perguntavam por que que eu quando queria ir para casa não está está em uma operação aí a gente sabia o lugar eu sou conhecido minha família muito conhecida ali no bosqueiro o irmão estava lá no bosqueiro ele estava lá vendo o chupa-chupa ele me perguntou ele disse meu irmão não ele não estava vendo eu vi eu estava lá esses fatos foram repetindo novas observações grandes o que mais o senhor se lembra de estar nos montando bom como a baía do sol tinha sido um local muito favorável nós passamos a frequentar a baía do sol com muito mais frequência muito mais assiduidade nós tínhamos amigos no serviço nacional de formações da SNI tá o SNI não tem nada a ver com isso nos preocupa isso é assunto da força aérea mas os caras que estavam na SNI que eram nossos conhecidos tinham a curiosidade de ver saia muito isso no jornal todo mundo em Belém comentava ele falou no comentário de manhã à noite de que havia uma operação da FAB não de que havia esse avistamento tá e eles sabiam que nós estávamos e a população não sabia que havia operação da FAB sabia não sabia não sabia do nome sabia que a aeronauta que estava olhando sabia que tinha sabia que o cara era sargento que eu era cartão sabia mas não sabia o que que não sabia do resultado do que que a gente estava fazendo sabia que a gente estava olhando eles pediram pra ir numa operação dessa conosco como era perto de Belém vocês podiam ver também isso era por mim que é problema não mas peça ao seu chefe lá o chefe do serviço nacional de formações na época era da aeronáutica também que foi meu instrutor de voo que era o coronel Filemon o Filemon autorizou que eles fossem mas não era operação do SMI era mera curiosidade como qualquer um outro cidadão podia ter eles queriam ver aquilo e queriam ver com a equipe que eles conheciam que eram que estavam fazendo um trabalho sério e estavam nos locais que já por experiência eram os mais prováveis então não teriam nenhuma possibilidade de perder assim muito tempo eles foram marquei foi interessante isso que meus filhos tinham pedido pra comprar uma árvore de natal pequena tinha uma árvore montada grande em casa mas eles queriam pra eles uma pequenininha coisa de criança e eu fui buscar eu tinha que buscar essa árvore de natal num supermercado grande que tem lá não me esqueço não me esqueço onde é suco uma coisa assim no Jumbo mercado Jumbo mas era da rede do Pão de Açúcar não estou fazendo comercial do Pão de Açúcar então eu disse pra minha equipe que nós o Milton Mendonça estava nesse dia cinegrafista do TV Liberal que estava por mera contribuição ele não estava não era obrigado a isso ele apenas nos ajudava aí autorizado ele estava era do conhecimento do comando e nós chegamos lá seis horas da tarde montamos o equipamento de fotografia montamos tudo tá e ficamos num lugar escuro reservado ficamos observando ver o que que viria e eu disse olha mas hoje eu vou voltar mais cedo tem que estar em Belém às oito horas porque eu vou pegar minhas crianças e vou ao supermercado fazer a tal da compra da arvorezinha de Natal a mais seis e meia mais ou menos passou muito alto passaram três pontos luminosos alinhados muito alto e a grande velocidade a velocidade eu sou da força aérea conheço avião é maior do que a velocidade de um avião de linha estávamos voando muito alto no sentido oeste e leste ou seja da cordilheira dos anos para o Atlântico muito alto passaram os três uma velocidade muito grande bom sete horas da noite mais ou menos da região do norte para o sul ou seja da Califórnia Triângulo das Bermudas para Brasília nesse sentido mais ou menos passaram dois objetos duas luzes piscando alinhadas também uma atrás da outra passaram no sentido norte-sul esperamos mais um pouco começamos a desmonir o pessoal do SN não chegava esses amigos não chegavam eu não podia esperar então nós começamos a desmontar o equipamento guardar nas caixas e colocar no carro quando eles chegaram eles chegaram e perguntaram eu até brinquei com eles só que houve naqueles seis horas vocês chegaram sete e pouco aí disseram tinham um problema na saída e tal coisas de trânsito e eu disse pô aí ele me fez uma pergunta idiota um deles me fez uma pergunta idiota ele disse olha passou agora se vocês estivessem comigo seis e meia passaram três luzes muito altas mas vocês teriam visto e às sete horas de novo mas agora eu estou embora aí perguntou e que horas passa a outra eu digo eu não sei isso não é bom de pô não é que horas passa a outra é perguntou eu fez uma pergunta idiota e que horas passa a outra eu digo eu vou saber pô fica aqui como eu fico a noite inteira olhando pra cima tá aí mas quando nós estamos conversando isso um deles disse olha aqui em cima olha pra cima nós olhamos aí o herói brasileiro tremeu nas calças porque eu olhei tinha um troço enorme em cima da gente um disco preto escuro parado em cima da gente não estava mais de cento e cinquenta metros de altura estava parado em cima de onde nós estávamos sem luzes não tinha uma luz tinha uma luz no meio tá amarela pra âmbar tá e fazia um barulho acondicionado e alguma vez aparecia esse barulho de bicicleta aquela catraca de bicicleta fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta como se você pedala ao contrário tá aquele troço parado com aquela luz no meio mas é uma coisa muito grande acredito que uns trinta metros de diâmetro tá aquele troço parado em cima da gente nós ficamos olhando e ele começou logo em seguida ele começou a emitir uma luz amarela muito forte clareava o chão muito forte ele fez essa repetiu isso a intervalo curto mas cinco vezes qual foi a reação do pessoal mas o seninho não de todo mundo não foi só decenismo olha foi tão inusitável eu nunca tinha visto isso já estava quase dois meses nessa história e nunca tinha aparecido dessa forma pra gente tá que olha não deu ideia de abrir o carro montar a máquina que nem andava também não dava tempo a máquina estava desmontada e guardada nas caixas do carro nós ficamos olhando assustados essa coisa iluminava aquela luz amarela forte apagava iluminava de novo fez isso cinco vezes um intervalo de dois segundos quando apagava dois segundos depois ou três segundos começava de novo ele estava botando uma demonstração pra vocês era uma luz progressiva ele não fazia como clareava como um flash ela ia crescendo depois voltava do mesmo jeito era funcionando alguma coisa que tinha a ver com vocês isso em cima da gente ele está parado em cima da gente no lugar nós estamos escuros ninguém sabia que ele estava lá só nós ele agora eu sei que só mais ele houve alguma outra ocasião em que outras equipes e outros órgãos do governo não o que eu sei é que houve um vazamento dessa operação dessa incidência de avistamento eu acredito que o foco disso foi no aeroclube e uma equipe de um jornal da época não sei se esse jornal existe eu acho que ele foi comprado era o jornal que era o Estado do Pará a equipe do Estado do Pará foi para o lugar onde a gente ia e eles foram mamar na teta eles já sabiam onde é que a gente estava eles foram por ali nesse dia não estávamos lá nós estamos em outro lugar eles foram ver essa coisa e eles não se deram muito bem não viram 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 uma coisa que eles nunca mais voltaram para ver eles juraram que nunca mais fariam uma missão dessa o que que aconteceu eles viram uma luz se aproximando essa luz veio muito baixa entrou para esse canal que eu falei para você que fica entre a ilha do Mara da ilha do Mosqueiro e a ilha de Colares o canal da Laura chama de Boca da Laura ele entrou para esse lá no mundo desse canal eles pegaram o carro e foram para lá essa luz se dirigiu para eles na direção deles focou em cima deles eles estavam no carro o teto do carro ficou translúcido transparente também igual no carro igual como se fosse um vidro eles estavam vendo o céu ele fez evoluções em cima passou parou de volta e focava em cima do carro com uma luz muito forte eles fotografaram isso mas não foi publicado foi publicado sim foi publicado foi publicado em uma página inteira do jornal ou duas mas com uma uma nitidez incrível e depois do susto que eles tomaram alguns parece que até tiveram acerto de voo alguns se descontrolaram emocionalmente pegaram o carro e sumiram foram embora no dia seguinte ou dois dias depois o estrofo estava publicado no jornal uma reportagem vasta quem pode te dar a informação dessa reportagem é o Pinon é a parte encontrada no aeroplube de Belém era piloto comandante Pinon um empresário não um empresário paulista que é Luiz José Luiz Leandro Martins eu acho que ele não é contemporâneo de um tempo pra cá enfim em algum momento da operação Prato vocês bom vocês estavam toda hora mandando relatórios do que acontecia lá pra chefia mas em algum momento vocês perguntaram se haveria possibilidade de informar a população sobre isso não não foi feita essa pergunta porque a gente sabia que não era possível não seria cabível essa pergunta ao comando porque isso era assunto coletar dados e entregar ao comandante isso era tratado com confidencialidade isso nós tínhamos que coletar dados documentar fotografar filmar se possível e entregar e informar ao comandante daí pra frente o destino era dele ele que daria o senhor tem ideia do que era feito no comandante claro o tratamento era feito por nós ele era preparado era classificado depois que ele o senhor tem ideia que ele fazia com o material informado ao comandante e depois era arquivado dentro do comarco do comarco e isso aí é pra Brasília depois foi foi informado no Brasília na época qual a reação não acreditava não até brincava companheiro você tinha conhecimento que a força brasileira já tinha instituído um sistema de pesquisa ocológica há quase 10 anos antes em 1969 chamado sistema de investigação de objetos aéreas nessa época eu era tenente na base aérea de Belém foram distribuídos vários folhezinhos vários livretos com o Silani o Ani o que é o nome é ter a Silani uma coisa pedindo que fosse alguns oficiais que se interessassem que dessem informações a respeito que fizessem relatórios ou dessem depoimento a respeito e logo depois se morreu foi em 1968 se não me engano e em algum momento houve a participação dos militares norte-americanos pedindo informação ou querendo trocar informação ou vindo ao Brasil para acompanhar o trabalho de vocês que eu saiba não ou o trabalho de qualquer outra equipe não que eu saiba não se isso ocorreu foi a autosfera e eu era capitão não investia né não queria saber essa incidência desse fenômeno ela chegou a ser diária era diária muito ativa você detectava vários tipos de objetos objetos então sondas naves depois a gente chegou a 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 gente conseguiu determinar, classificar como formas de naves, alguns eram sondas, alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores, depois essas naves menores voltando para essa nave maior, como se fosse uma nave mãe recebendo ou naves ou sondas menores. Isso foi documentado fotografamente? Foi. E filmado também. Quais eram os equipamentos que vocês utilizavam para registrar todos os materiais? Máquina fotográfica, posso dizer, de conta, sei lá, mas era uma máquina fotográfica, teleobjetiva, de 300, de 1000. Essa era um terror para trabalhar com ela, porque ela se tira de foco rapidamente. Qualquer bobeada, qualquer movimento ela já saiu de foco. Era um terror, era um trambolho enorme. uma bicha desse tamanho enorme, que a gente não conseguia operar muito com ela, não. Até para focalizar era muito difícil. E filmadora? Filmadora. Algum outro tipo de instrumento além desse? Gravador. Para gravar as reações do seio? Possibilidade de algum ruído, alguma coisa. Você tinha a expectativa de que essas naves entrassem em contato com vocês? Esse era um dos objetivos do projeto da Operação Prato? Olha, a gente estava exposto a tudo. Para que se fale a verdade, eu não estou fazendo mistério nesse acessionalismo disso aí, porque não me interessa nenhuma coisa dessa natureza. Podia acontecer qualquer coisa, mas a gente estava em uma operação militar, era uma obrigação militar. Se ocorresse, ocorreu em serviço. Vocês estavam portando arma? Não. Nenhum momento? Nenhum momento. Você nunca pensou em levar arma? Não. Por vida toda? Nenhum momento. Nunca andamos armados, não interessava, não esperávamos que houvesse necessidade, portanto não tinha, nunca foi, nem pensado na montagem da operação, na parte logística da operação, alimentação, transporte, armamento, armamento estava fora, nunca foi pensado em arma, não foi feito. Houve alguma expectativa, algum momento dentro da operação de que isso não pudesse ser perigoso em termos de objetivos? Uma vez sim. Uma vez foi muito forte o aparecimento, e você tem que detalhar como foi, mas realmente essa coisa aconteceu e eu tive muito medo de que houvesse uma abdução. Como é que foi isso? Só para te fazer um parênteses, não te interrompendo e já esteve interrompido, eu depois fui conversando com o Rafael Certeiro Durar, o Rafael me deu um tremendo no esporro, me chamou de maluco, de irresponsável, e disse, você está proibido, você tem comandante, mas eu que sou seu amigo, estou ali proibido de fazer uma coisa dessa. Nós estávamos numa embarcação, acorada na margem do rio, e a coisa parou na frente da gente a 70 metros. Como é que era essa coisa? Bom, para te responder essa pergunta, eu tenho que dizer por que nós estávamos lá. Vamos ouvir então a história completa. Tem um amigo, que era oficial, é oficial da Fábio, na época capitão Vito, Vito polonês, Vito Jaljanjasky, é o nome difícil, aliás, mas vica só com o Vito que fica mais fácil. E o Vito gostava muito de pescar. Ele estava pescando nesse rio, gostoso de pescar, muito fácil. Pois é, ele pescando, ele conseguiu, ele soube de um caso, ele sabia que eu estava, toda a Força Aérea sabia, que a gente estava nessa investigação. Ele soube de um caso, de um rapaz, que trabalhava com, ele apanhava barro para essa olaria, ele tirava barro do lado do rio, para essa olaria. E ele soube de um caso que ocorreu com esse rapaz, e sabia que eu estava investigando, e foi me procurar, me contando sobre o Luís. Essa olaria era a Oreia Keufer, de Paulo Keufer, dono do Foto Keufer, lá em Belém. Keufer, é K-E-U-F-F-E-R. E ele me falou sobre esse Luís, eu mandei buscar o Luís. Mandei um agente lá com o carro, com o Luís, e eu queria conversar com ele. Ele me contou um fato incrível. Ele, quando estava colhendo barro, ele viu vestígios de que havia caça comendo restos de flores, de uma árvore que estava em floração, na beira do rio. Ele acompanhou e viu onde é que havia essa caça comendo, era a faca. Conhece? A faca. Tinha uma faca comendo nesse lugar. Ele disse, pô, eu vou voltar para pegar essa faca, vou matar essa caça aí. Levou o barro para a olaria, esvaziou o batelão, era uma embarcação de uns 7 a 9 metros, a motor, motor de centro. Ele foi, deixou o barro lá, esvaziou a embarcação, passou na casa dele, apoiou uma espingarda e voltou para lá de dia. Preparou um geral, onde ele pudesse ficar, numa árvore baixa, armou uma rede e ficou com a lanterna e espingarda lá para esperar que a caça chegasse para ele atirar. Escureceu, ele estava lá em cima no geral, sentado na rede dele lá, esperando ouvir algum barulho para começar a se preparar para atirar na caça. E passou por cima dele uma luz muito forte. A luz passou e logo depois voltou e parou em cima dele. Parou em cima, no centro dessa nave que ele me descreveu, e não era de forma de escóide, não. Era uma forma como se fosse a cabine de um Boeing, de forma elipsoide. do bojo dessa nave abriu uma porta e desceu um ser com forma humana. Desceu. Eu perguntei a ele se desceu por escada, escada de corda ou de metal, alguma coisa assim. Ele disse, não, ele desceu sem, tinha um foco de luz. Ele desceu, não, com os braços abertos assim, fora de metal, ele desceu. Quando ele se aproximou, quando ele viu aquele ser descendo, ele pulou fora. Ele pulou dali onde ele estava e se escondeu, próximo. e ficou observando, botou um galho, um ramo de árvore no rosto e ficou vendo o que estava acontecendo. Esse ser chegou, tinha uma luz vermelha na mão, ele não tinha, não era uma lanterna que ele segurava, era uma coisa que talvez estivesse por aqui, assim, na palma. Aí ele, uma luz vermelha na mão, ele desceu, examinou a rede dele, examinou o lugar onde ele estava, ele estava com um ramo de folha na frente, olhando, escondido lá, morrendo mesmo. Esse ser, depois, não procurou, não ficou vasculhando, procurando onde ele estava, ele foi direto onde ele estava, ele focou direto onde ele estava. Era uma luz vermelha. Quando ele viu que tinha sido localizado, ele correu, correu por dentro da região. o rio ali sofre muita influência, sofre muita, não sofre total influência na maré. Ele passa e sobe, de acordo com a maré. E uma lama, isso, ele saiu por ali, para aquela margem, entropeçando em, em tronco, em raiz, e com dificuldade de caminhar, esse ser voltou para a nave e a nave passou a entrar na caia do rio e persegui ele a baixa velocidade, abaixo da altura, ele estava dentro do rio, à altura da nave. Algumas vezes é baixo da copa da nave, no cavalo do rio. E acompanhando, mas bem devagar, ele estava com dificuldade de andar. como ele pretendia caçar e voltar, ele não entrou com o barco, porque senão o barco ficaria encalhado com a baixa da maré. O barco ficou num lugar onde tinha flutuabilidade. E nesse barco, um garoto de nove anos de idade, na época, e um amigo dele, que ficou tomando pão do barco, e ficaram pescando siri, que é muito siri nesse rio, eles ficaram pegando siri. E o cara estava ouvindo com o radinho o jogo do Campeonato Brasileiro, esse jogo de futebol que passa a noite. Aí estava ouvindo. E ele veio andando, veio correndo, e gritando. E gritava, para chamar a atenção dos amigos, que ele queria entrar no barco e ir embora. E essa coisa atrás dele, acompanhando. Ele quando chegou perto, começou a gritar desesperado, até que o garoto chamou a atenção do companheiro dele, e o cara largou o futebol e olhou, ele acontou, olha ali, o cara viu. Todos eles viram, todos eles viram e pularam para dentro da água. Em vez de ajudar o Luiz, eles pularam dentro da água, abandonaram o barco. E o Luiz, como não tinha mais companheiro no barco, ele se escondeu. Aí ficaram os dois dentro da água e o Luiz se escondido no mato, que marcaram o rio. Essa nave parou em cima do baterrão, o ser desceu, com a mesma luz vermelha, examinou todo o barco, procurou em todos os lugares, olhou, examinou o barco, e eles estão vendo isso. Aí ele subiu, foi para a vaga, fechou, e lá disparou, foi morto. Eu conversei com ele, ele disse, eu vou lá amanhã. Amanhã eu quero estar nesse lugar. Nesse mesmo lugar onde você esteve, eu vou. E nós fomos para lá. Conversamos com o Paulo Costa, que é o dono da alaria, ele autorizou e nós fomos para lá. Quando nós chegamos, eram umas sete horas da noite, mais ou menos, estava chovendo. Uma chuva, não era temporal, era uma chuva. Agora, os agentes foram para dentro de uma casa, que era a casa do zelador, lá no caseiro, dessa alaria, do vigia, foram lá tomar café, um bolachinho, uns troços lá qualquer, e eu não ia me preocupar com café, com coisas, eu era o chefe da equipe, eu não podia estar ali, me preocupando com café, nem bate-papo. Eu estava lá olhando, ficando olhando para o, para ver se viu alguma coisa, se alguma coisa aconteceu. Realmente, quando eu estava do lado de fora, veio um, não via uma forma, era uma coisa escura, não deu para detectar a forma, se era discórdia, se era oito, não dava, estava chovendo, mas você via a luz. Uma luz verde, forte, e uma luz vermelha. E esse, esse troço fazia um barulho, um barulho de ar condicionado, mas bem mais forte, parecia uma turbina, aquele barulho de turbina. Não era barulho de jato, era um barulho de uma coisa girando, uma coisa, isso, não dá para entender, é diferente, não é barulho de jato, era uma coisa com, como liquidificador com os poucos, era mais forte do que ar condicionado. Esse troço passou em cima de onde nós estávamos, em cima de onde eu estava, na porta da casa, e estava chovendo, eu estava olhando. Ele passou, livrou a árvore, mas estava muito baixo, o pará-vião não faria isso nunca. O piloto que fizeram, foi até morto, foi defunto. É perigoso demais, com um dia claro, imagina com chuva, e de noite. E ele fazia isso com segurança. Então ele passou, e foi embora. Os caras vieram, capitão, quer tomar um café, gente? Pô, acabei de ver um treco aqui agora, de ali, pareceu muito estranho. Aí ele falou, e então, ok, vamos tomar um café, vamos embora. Estamos no barco. Aí fomos para esse lugar, aonde o Luiz tinha estado. Paramos, o barco desci, fui andando, foi até a árvore, onde ele tinha feito o geral. Aí ficamos ali embaixo. Então nós fomos lá para esse lugar. Como a maré estava enchendo, a gente estava com a água cada vez mais crítica, né? E a gente chegou a uma posição que a gente já estava, uma situação em que a gente já estava com, nada tinha acontecido. A gente já estava com a máquina fotográfica, com tudo, com a mão suspensa. Já daqui a pouco, daqui a pouco, eu tenho que subir numa árvore dessa, senão mergulharam principalmente com tudo. A maré foi enchendo, e nós damos, assim rápido. É. umas 10 horas, mais ou menos, quando nós decidimos ir embora. Vamos embora. Aí pegamos uma canoazinha que estava conosco, fomos até o barco, que estava parado na outra maré. Salvamos o equipamento, e a gente morreu afogado. Aí fomos lá, deixamos o equipamento no barco, aí fomos lá. Eu disse, agora eu vou ficar mais um pedacinho. Falei, o capitão, o senhor não vai voltar? Não, vamos ficar mais um pedaço aí. Umas 11 horas, nós ficamos conversando, saindo, tomando cigarro e tal. Lá no fim, o rio afunilava. O rio, nós estávamos numa posição, numa margem esquerda do rio, direita do rio, e o rio, a gente vê o rio fechando lá na frente, afunilando lá na frente. Há mais ou menos uns 2 mil metros, passou, vinha da esquerda, do norte para sul, cruzando o rio, uma luz muito forte, amarela, âmbar, como um sol, mas muito baixo, em cima das árvores. E cruzou o rio, na mesma posição, mais ou menos, onde fica a casa do vigia, onde eu tinha visto a primeira coisa. A casa da região do vigia. Do vigia, do vigia da ordaria. Do vigia da ordaria. Tá? Dessa ordaria do Costa. Aí, passou muito baixo. Iluminava o rio. Aí foi filmado isso. E, no filme, aparece ele tremeluzindo. Uma coisa assim. Uma luz que eu nunca vi. Não se fosse uma, uma chama espiritual. Constante. É. E aparece o rastro dela, a luz dela no mundo. no rio. Foi filmado isso. E foi bem filmado. Quando você achou um documento desse gênero, uma filmagem espetacular como essa, isso não ia para Brasília? Ainda não. Ainda era retido, lá em comando a régua? Ficou depois, é que a Brasília solicitou isso. Eu não acredito que o Brasília não citar muito nessa história, não. Tá? O Brasília achava que era o quê? Não sei. Meia dúvida de... Tanta coisa assim. Meio biruta no meio do mato. Pesquisando. Eles não queriam se expor, né? Talvez, se é um negócio, a gente vai dar crédito para uma coisa dessas, mas tinha colegas deles lá. O que eles estão fazendo? Será que é verdade isso? Bom, isso foi às onze horas. A gente registrava a hora, a altura, a direção, essas coisas todas que tinha que se... preencher o relatório. isso agora mesmo é que eu não saio daqui. Agora nós vamos ficar. Mas não tínhamos levado comida, não tínhamos levado café, não tínhamos levado nada. Água, nada. Aí o Luiz se propôs a ir à casa dele, no casé, na Bandeira do Rio, para fazer um café, trazer alguma coisa, pão, bolacha, sei lá o que fosse, para que a gente pudesse ficar mais à noite, beber água e tomar um cafezinho, um negócio. Aí ele saiu com o barquinho e tinha no meio do rio uma ilhota não tem mais do que 15, 20 metros de largura não, mas é muito comprida. Parecia um submarino no meio do rio. Tá? Tem a vegetação. Ele veio, saiu com o barco e desapareceu nessa ilha. Mas não viu mais o rio. Ele foi remando uma canoazinha, uma pirogazinha com o menino. Ele saiu com o garotinho, o menino de lá, que foi com ele, foram remando e foram... desapareceu do rio. Mas não viu mais. Logo que ele desapareceu, não demorou muito, eu estava em pé, em cima da torta do barco e os agentes conversando, mas eu era o chefe que não podia estar me dando a luz que está tendo essas facilidades. Eles estavam lá à vontade, quem comandava era eu, então eu tinha que estar a risco. Veio do meu lado esquerdo, eu estava de frente para o fim do rio, para o começo do rio. Então, onde nós vinhamos, a olaria. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. e eu fui aquela coisa se aproximando, fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui é direto, os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa dele, estava baixo, estava uns 200, 250 metros, não estava muito alto, não. passou em cima da gente e quando chegou perto, quando chegou perto, na margem do rio, apagou, aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via a forma, só via a luz. Apagou tudo, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, que era a bola de ponto, tá? Era a bola de futebol americana, muito grande, e como se fosse esse abajur, translúcida, tá? Só que tinha janelinhas no meio, toda, toda extensão dela tinha janelinhas. Eu não vi ninguém atrás daquela janela, mas que tinha janela, tinha, tá? E era uma forma muito, era uma coisa muito grande, mais ou menos uns 100 metros. Bem grande. Uma bola de futebol americana, grande, passando em cima da gente, a baixa altura, e fazia um ruído estranho, fazia um ruído de... esse... ar-condicionado. Quando ele passou devagar, passando devagar em cima da gente, de propósito, devagar, bem devagar, a máquina filmadora estava acionada, e o mecanismo dela faz um ruído. eu pedi que o agente que estava mexendo, estava filmando, que ele parasse de filmar, porque eu não queria, eu queria tirar dúvidas, eu não queria confusão desse ruído da máquina, que é... com o ruído que eu estava ouvindo. Aí, bati no japonês, eu falei pro caralho japonês, bati no japonês, ele parou, um esclavo, o outro japonês. ele parou de... Você está ouvindo? Ele falou, era esse barulho da catraca, aquele... tinha um barulhozinho bem esquisito lá no meio. No meio desse barulho, o... esse... oscilante. Tá? Aí ele continuou vendo, continuou, ele continuou filmando, fotografando, essa coisa passou, foi embora. Entrou no rumo do continente do lado de Belém e foi embora. não desapareceu, foi embora. Tá? Aí, bom, agora piorou, agora mesmo só sai daqui quando eu vi mais coisas, porque agora está pintando que... pode acontecer mais alguma coisa na frente. Era mais ou menos, isso foi... onze horas, onze e meia, por aí. Tá? No relatório está a hora certa, eu já faz tantos anos, mas era em torno de onze, entre onze horas e meia-noite. Tá? Nós começamos a conversar, comentar, pô, mas que troço esquisito, você viu o janelinho aí? Eu vejo a história de detalhamento, pô, mas que tal, parece uma bola de futebol americano, parece, pô, não sei o que, tudo bom. Uma hora da manhã, entre uma e meia, no relatório está preciso isso, ela veio acompanhando, a mesma luz, só que não era mais âmbar, nem a... era uma luz azul, muito forte. Ela veio acompanhando a lateral, a margem do rio oposta para nós estarmos. Ela veio acompanhando, veio acompanhando, e a gente vendo, olha ali, olha lá, e veio, 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 quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo, na altura das árvores, passando a copa das árvores. Mas uma luz muito grande, teve um troço enorme. Essa foi a situação mais complicada, o caso mais extraordinário que você viu dentro do projeto da Operação Parque? Foi. Ela aproximou, ela entrou para o Belém, depois ela voltou na nossa direção. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo, através das árvores, a gente via aquele... aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio. sabendo o que vocês queriam. Parou na nossa frente, e depois eu fui, por curiosidade, depois que eu fui, por questão de gratidão do relatório, eu fui medir essa distância. 60 metros. Tá? Ele parou e ficou parado na nossa frente. Olha aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava a vista. Você já lembra? Não via nada, só via aquela luz. Aquela luz muito forte. Tá? Muito forte. Um azul estranho, mas muito alto, muito grande. Um sol enorme na nossa frente. Imenso. Um troço... Um pouquinho inacreditável, incrível. Nós ficamos parados, olhando de agora. Aí eu fiquei com medo. Pô, agora está muito perto. Estava do outro lado do rio. É menos daquela distância de um de gol a gol no campo de futebol. É imenso. Tá? Parado aquela coisa na nossa frente. Nós ficamos olhando, ele demorou, assim, uns três minutos, talvez, com essa luz azul. E a gente olhando, e ninguém falava, aí filmando, fotografando e tal. E a gente olhava, e agora... De repente, essa luz azul apagou. Pum. Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. Um objeto. Era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de cem metros de altura. A parada na nossa frente. Não vi janela nenhuma. Era um objeto diferente. Devia ser o mesmo, mas devia estar com ou o interior apagado, alguma coisa assim. Mas não dá pra... Eu não te vi o que vi janela. Tá? Te vi aquela bola de futebol, aquela coisa na nossa frente. Ficou mais algum tempo e de repente ela com medo. Ela chegou com medo. E agora? Todo mundo ficou com medo. E agora? Esse cara vem e carrega a gente. Como é que fica? Ninguém sabia o que ia daí pra frente, o que ia acontecer. Coronel, o senhor está a parte que esse tipo de ocorrência que o senhor está me descrevendo, que acontece na Amazônia, não é uma coisa comum em muitos lugares do mundo. Não. Não é. Isso é uma coisa extraordinária. Dentro da oncologia, são depoimentos, primeiro, absolutamente qualificados, que foram feitos por várias testemunhas, o objeto é visto por várias testemunhas, todas elas qualificadas. E dentro de uma função militar, que era justamente ligada a isso. O que é que, na sua opinião, não é o objetivo dessas naves? Na sua opinião, essas naves insistiam tanto em aparecer no Nordeste, perdão, na Amazônia. Enfim, o que passava pela sua cabeça? O que era isso? Vou te responder uma conclusão minha, pessoal. Essa conclusão eu expus a alguns amigos sérios. Sufologia, eu trato com muita seriedade. Passei a me interessar muito mais depois que a aeronáutica parou, eu continuei interessado no assunto. E para mim, é uma conclusão muito séria. Eu descarto muita coisa de avistamento porque eu não vi, não tenho certeza. Então, eu passei a estudar com muito mais seriedade isso. E fui procurar entender, eu já tinha visto. Agora eu queria entender. Eu queria tirar conclusões daquilo. Conclusões que eu não podia colocar no relatório. Porque eram conclusões minhas de estudar, de procurar entender, que não cabia no relatório. Eu fui oficial quando disse, eu fui oficial de operações de selva. Por isso que eu vi a minha conclusão. eu fui oficial de operações de selva. E fiz muito contato com os tribos de índios. E a gente tinha muito cuidado, tinha muita preocupação de não transmitir para os índios alguma doença que tivesse contida em nós, controlada por anticorpos nossos, que eles não tinham. E você pudesse passar para ele uma gripe, um sarampo, uma disperíola, alguma coisa dessa natureza, um autodeclose, porque nós temos isso. É uma tragédia. Nós temos isso dentro do nosso corpo, mas controlado. Nós temos... Essas coisas existem no nosso organismo, mas o nosso organismo tem defesa e eles não tinham. Eu tinha muita preocupação de que involuntariamente, mas mesmo cumprindo uma missão eu tivesse transmitido isso para os índios. Felizmente, nunca houve um caso desse. Eu não me lembro de ter involuntariamente danificado algum índio dessa forma. Essa era uma preocupação minha. E eu fui concluir uma outra coisa com respeito ao porquê que eles estão fazendo isso. Se eu fosse eles, eu me coloquei no lugar deles. e eu precisasse de uma... um aparecimento aberto, franco, direto, o que eu teria que fazer? Eu teria que me proteger. Eu, ele. Eu como ele. Teria que me proteger. Me proteger como? Sabendo o que você, Jevaé, você repetir, você porta dentro do seu organismo que possam danificar o meu. Entende? Eu só podia fazer essa... 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 defesa minha se eu tivesse uma amostra do seu sangue, uma amostra de seu tecido. E... não foi difícil imaginar que eles estivessem fazendo nessas coisas que viraram até como chacota, viraram chupa-chupa, que eles estivessem fazendo coleta de material. Que eles estivessem coletando sangue para ver o que estava contido naquele sangue que pudesse danificá-los num contato necessário futuro. Certo? Então, e não só o sangue, como também material, células. Eu não sei o que que esse... essa... essa luz, essa luz com alta energia, o que que ela podia fazer? Se ela podia transportar esse material também, partículas do corpo, pedaços do corpo, tá? que tivesse, que pudesse ser mais tarde analisado por eles. Ou talvez até hoje está em moda esse negócio de clonagem. Uma partícula que tivesse nem a que ele pudesse fazer uma repetição. Isso já é recente. Na época eu não pensei nada disso. Mas pensei que ele estivesse coletando material para se defender num contato que tivesse necessidade de fazer um contato próximo e que pudesse ser danificado por alguma... Agora nessa... A população da região Ribeirinha, imaginava como uma agressão a intervenção deles, né? Claro, ele se imaginava como se você tivesse sendo atacado por algum ser maldoso, assim, tipo um vampiro, um morcego, uma coisa dessas. Ele pensava em todas as outras pessoas? Não, pensavam que eram coisas que vinham de outro planeta e já estavam vendo... Eles viram formas, viram luzes, viram... Eles viram formas, ao invés de mim. Eles viram as naves, ao invés de mim. Eu passei muito tempo para ver isso. A população Ribeirinha dessas reuniões chegou a se armar para se defender desse tipo de fenômeno? Eles usavam foguete, usavam... andavam armados. Eles andavam com arma, essas pingadas de cartucho, ficar de caça. Eles usavam, sim. Atiravam até. Vocês documentaram isso através da Operação Prata? Foi relatado isso. Eles andavam armados. Eles... alguns até atiravam. E outros diziam, não faça isso. Por que que... O próprio padre dizia, não tem... Não há finalidade nisso. Você nunca vai fazer nada. Esse que tentou, apontou uma arma, ficou uma semana, 15 dias, dormente, imobilizado na rede. Coronel, essa experiência que o senhor acabou de escrever, teve alguma influência, alguma alteração na sua vida, na sua forma de pensar o mundo? Isso já foi no finalzinho da Operação Prata? Da aeronáutica foi. Até onde a aeronáutica mandou interromper, logo depois, logo depois, ela foi interrompida. Esse relato foi passado ao meu comandante e foi dito como foi a coisa. Depois o filme foi revelado e foi visto no auditório, sim, no auditório do DG. Vários oficiais viram. Nós tiramos... Qual foi a opinião desse DG? Não tinha dúvida. Uma coisa interessante é que nós tiramos de step by step do filme passado devagarinho, tá? Essa forma em pé, isso nós não tínhamos visto, não deu pra ver, nós não tivemos noção disso. Nós só vimos ver depois da impressão da emoção fotográfica. Essa coisa tinha no alto, no topo, uma porta com a porta de avião, um Boeing. uma porta aberta, não vi ser nenhum dentro. Na fotografia não aparece nenhum dentro. Mas aparece um facho de luz na nossa direção, pro barco visualizar. Dessa porta, alguém focando alguma coisa na nossa direção. Tá? mas isso a gente não viu. Eu não sei se na ocasião em que estava com essa luminosidade azul muito forte, que a gente não via que tinha uma forma dentro. Só viu aquela bola azul enorme. perfeito. Agora, com uma declaração desse nível, uma coisa extraordinária como essa, já três ou quatro meses de trabalho na pressão prática, por que que o Comar, por que que a Aeronáutica foi então desativar o projeto? Olha, eu te digo que talvez tenha sido por, o que eu já disse, em outra oportunidade, são perguntas que se faz. Cada vez que você responde, eles querem mais. A população o mudo, quer mais. são perguntas que você não pode responder. Quem são? Ninguém pode responder. Talvez quem esteja mais amassado nisso é o americano. O russo, talvez. Quem são? Não tem resposta. De onde vem? Não tem resposta. O que eles querem? Também não tem resposta. Essas três perguntas que vão ser feitas que ninguém pode responder e que esvaziam o assunto, desmoralizam até a instituição, a Força Aérea, o governo brasileiro. Mesmo assim, não compensaria a Força Aérea manter o projeto em busca dessas três ou outras respostas? Não compensaria manter? Por que fechar o projeto? Se eu fosse o comandante, se eu tivesse mando, eu continuaria. Eu obedecia. Eu obedecia mandar parar. Como é que foi essa? Chegou e olha, chega, mandou parar. Cancelado a operação. Tá bom, satisfeito, cancelado a operação. Se você bateu o continente, você acabou, está certo? não. Para a aeronave, para mim, continuou. Você continuou fazendo vigília? Também. Mas aí, já fim de semana, quando eu podia. Essa conclusão sobre a coleta de material, fazer uma, um, um antídoto, uma vacina, uma solução sorológica que inibisse qualquer, incidência de qualquer moléstia no corpo desses alienígenas, a partir do sangue ou do material polido no corpo humano, ela foi, numa ocasião, foi exposta ao, quando eu visitei o Rafael Semperi em São Paulo, depois de uma longa conversa, a minha opinião foi colocada para o Rafael Semperi. e o Rafael me disse, olha, essa foi a explicação mais lógica que eu ouvi a respeito desse supraturo. Eu também concordo. Porque o que eu ouvi era a agressão e não me parece agressão. Ele disse, não foi agressão de forma nenhuma. Foi pesquisa. Para mim foi pesquisa, foi coleta de material. Agora, coronel, o supraturo... Foi a mesma posição que foi colocada para o Jacques Vallée e ele agradeceu e disse, olha, foi a explicação mais lógica que eu entendi do que eu ouvi até agora. Agora, depois que a operação foi encerrada, o material permaneceu em Brasília. O material que vocês coletaram deve ter sido muita coisa. Não, o material permaneceu em Belém. O material permaneceu em Belém. Várias vezes eu tentei escrever um relatório final. Porque o relatório era parcelado. Caso a caso, tá? Por exemplo, uma noite aconteceu três vezes. Então tinha que ser feito um relatório englobando nisso e um relatório final. Eu várias vezes tentei escrever e o que eu escrevia eu achava que em Brasília ia me chamar de louco. O que eu ia escrever é o que eu vi. Quem ia ler não estava lá, não viu, ia me chamar de louco. Essa bola, esse troço todo, essas coisas todas, eu achei que eles iam me chamar de louco. Agora, mesmo depois do encerramento da operação, você continuou pesquisando, investindo, as vigílias, como é que foi isso? Aí teve alguma outra experiência interessante? Teve. Teve. Eu uma vez estava em casa, eu nunca relatei isso não, estou abrindo para você em altíssima confiança pela tua seriedade. Podemos publicar? Pode. Vou repetir. Nunca falei isso para ninguém, que é autorizado publicar. Estou te falando agora, já estou com 60, daqui a pouco estou com 70, se chegar lá, se não desaparecer antes. eu estava em casa, tinha recebido uns livros do Bob Pratt, que eu pedi ao Bob Pratt, porque eu estava querendo estudar mais isso, queria entender mais. Vamos fazer um parênteses, o Bob Pratt o visitou durante a Operação Prata ou logo no início? Da Operação Prata? Logo no início da Operação Prata. Queria informações? Queria conversar comigo. O que ele perguntava? E foi o interesse dele? Ele queria saber sobre o que tinha ocorrido, porque eles tinham estado na Ilha dos Caranguejos. E eu nem sabia da existência da Ilha dos Caranguejos, do que tinha ocorrido lá. Depois eu mandei verificar o que foi. E que outros fólogos procuraram para saber refletir isso, nacionais e internacionais? Ah, Marco Berezowski, General Showa, vários, vários. Ele é bem Marco Berezowski, nem sei, nunca mais mantive contato com ele. Ele é colaborador de início também. Ele escreveu, ele telefonou para mim, mas ele queria conversar e eu não tivemos oposição. Eu não consegui falar, não conheço o Berezowski pessoalmente. Daniel Rebisso? Daniel Rebisso, mais tarde, bem mais tarde. Rizinal Otaíde? Rizinal Otaíde, esteve em Belém, conversou comigo. Vários fólogos me procuraram e um deles, o Bocco Preto, me procurou. Teve um cara da Argentina, que eu não sei o nome, o Jacques Vallée, depois, bem depois, o Jacques Vallée falou comigo, anos depois. me deu até um livro presente. E o senhor tinha condição de falar alguma coisa, declarar alguma coisa a esses ufólogos nessa época? O senhor era autorizado? Eu conversava com ele sobre o assunto. Eles viram até algumas fotografias, conversamos com a palavra oficial da Força Aérea Brasileira. e eu não estou autorizado por ninguém para estar dando opinião de coisa nenhuma. Eu não podia falar. E esses ufólogos mantiveram? Os ufólogos mantiveram. E continuavam trocando correspondência? Continuavam trocando correspondência, eu era frequentemente consultado em alguns casos. Logrônio, você sabe do caso de Logrônio? Não, não. O Rafael, um caso, um padre, uma sonda que entrou, que parou o rádio. eles mandavam casos para que eu desse opinião a respeito. Os ufólogos internacionais? Também. Os ufólogos internacionais? Os ufólogos internacionais? Eles mandavam casos para o senhor analisar. Através do Rafael ser perdurado o mar do... Daquele nosso amigo Osdick, Osdick Schwartz. Osdick Schwartz. Osdick Schwartz. Osdick Schwartz. Osdick Schwartz. Eu trouxe uns casos aqui para você dar uma opinião. Você lê isso e dá a sua opinião a respeito. Vários. Os Estados Unidos. Então eu estava em casa, tinha recebido de presente do Rodolfo Pratt uma porção de livros. Eu lia. Esses livros procuravam me aprofundar mais em ufologia, em humanoides, aparecimentos, ou abduções, outras coisas. Eu fui me munindo de mais conhecimento sobre ufologia. Estava interessado. Já não tinha mais na Força Aérea. Era assunto meu. E um dia eu tinha colocado numa estante morava na Vila Militar bem distante da rodovia. Esse detalhe é importante porque não tinha trepidação de carro. Era uma Vila Militar que passasse era um automóvel um carro de passeio. Os vírus estavam colocados empilhados um em cima do outro na minha estante. Eu estava deitado e não estava lendo ufologia. Nesse dia eu estava lendo um outro livro de Rosa Cruz ou uma só eu não me lembro mas era um livro que não tinha nada a ver com ufologia. E minha filha essa que está aqui em casa ela está aqui ela era pequenininha e estava lendo uma revistinha de criança da minha cabeceira. Eu estava deitado na cama lendo e ela estava sentada na minha cabeceira no chão e se deslocaram como se tivesse sido pegada assim a pilha e se deslocaram e caíram no chão inteiros a pilha inteira empilhados transportados verticalmente empilhados até o chão como se tivesse a mão embaixo ou até em cima isso quando se pegasse a pilha assim e fizesse isso foram até o chão quando eles bateram no chão claro que a pilha desmontou mas não foi não caíram os vírus eles vieram empilhados até o chão bateram no chão minha filha se assustou não é ela que está aqui ela se assustou mas pai que engraçado era até a expressão de criança pai que engraçado como é que o livro caiu nessa mesma altura do acontecimento minha mulher estava embaixo preparando uma madeira das crianças eles mamaram até muitos anos ela estava embaixo preparando uma madeira deles a mesma coisa aconteceu lá embaixo só que com uma bandeja onde tinham copos e talheres a bandeja saiu minha mulher sozinha lá embaixo a bandeja saiu voando da pia voou pela cozinha e caiu pum não quebrou um copo mas fez barulho eu ouvi aquele barulho de doça caindo e me levantei antes disso eu tinha até brincado quando ocorreu logo caiu essa pilha foi logo depois que aconteceu esse troço lá embaixo até brinquei peguei o livro botei no lugar peguei a pilha e botei no lugar para não assustar minha filha até brinquei fiz lá vocês estão querendo que eu leia vou pegar um livro aí e vou ler abri um livro com uma página qualquer e fui ler logo que eu estou abrindo o livro aconteceu isso lá embaixo na minha casa a bandeja saiu voando e caiu pelo barulho eu pensei que tivesse machucado alguém que é melhor que tivesse cortado porque tinha barulho de louco batendo eu tinha uma escada era do caso de dois andares eu ia descendo quando ela vinha subindo com os olhos arregalados aí eu não fico mais lá embaixo não eu disse que que era não sei saiu a bandeja voando e caiu ela não a bandeja não tinha por que sair da pia era onde você coloca prato todo dia copos e não sei o que toda hora ela saiu voando e foi parar no meio da pia da cozinha ele disse pô não entendi juntei a bandeja e botei no lugar aí levei um copo de água com a minha mulher tudo bem logo em seguida dois ou três dias depois eu estava ela já estava dormindo e estava deitado e estava fazendo uma espécie de desligamento fazendo uma mentalização pô estava fora estava bem desligadão e era um torno de meia noite mais ou menos eu estava deitado minha mulher do meu lado na cama e eu estava deitado de lado estava deitado de lado de repente na no meu quarto um clarão muito forte muito forte e o estalido como se você tivesse ocorrido alguma coisa assim naquela caixa que tem os disjuntores como se tivesse tivido algum problema ali aquele estalo estalido muito grande muito forte e ao mesmo momento em que iluminou o quarto todo eu me assustei já vi o troço esquisito e imediatamente após isso tinha um ser atrás de mim me abraçando até numa situação meio esquisita o cara me abraçando por trás e eu não gostei muito da história não tá e tinha um outro na minha cabeceira tinha um metro e meio mais ou menos tipo vestido com uma roupa parecida com essa roupa de astronauta essa roupa de mergulho volante não prende então era meio fofo não era não era não é colado assim não era um troço que por exemplo uma pessoa amada parece gorda ali naquela roupa tá o rosto não vi mas era cinza cinza chumbo tá tinha uma mágica como se fosse de mergulho mas o rosto não dá pra se detalhar não vi não vi o olho forma de olho e eu tava muito assustado e aquele bicho atrás me abraçando me abraçou me apertou e falou no meu ouvido em português com um som de hoje a gente ouve até essas computador metalizada é metalizada uma voz assim falando no meu ouvido calma não vamos te fazer nenhum mal isso só mulher nessa história continua dormindo continua dormindo nem sabia de nada calma não vamos te fazer mal nenhum o cara da batalha olhei esse baixinho tá na minha cabeceira eu tava ao contrário dela logo em seguida o outro está ali e o clarão desapareceu eu fiquei muito assustado houve alguma situação de perda de tempo não me lembro não me lembro porque eu fiquei depois raciocinando será que eu sonhei será que eu que foi um troço esquisito mas duas vezes eu tava quando eu tô acordado do primeiro estalento pulo o segundo estalento e esse troço todo eu digo porra eu não entendi eu não me lembro se eu desci pra beber água eu achei desci e fui beber água um troço desse papel foi tomar o risco sei lá esse tipo de coisa incomodou não no dia seguinte voltou a acontecer no dia seguinte não no dia seguinte eu fui pro quartel minha mulher sempre fechava o portão da casa por causa dos cachorros por causa das crianças eu saia com o carro de ré quando eu saia ela fechava o portão então ela me acompanhava até o carro eu entrava no carro me despedia dela saia com o carro de ré ela fechava o portão e eu ia embora do quartel eu tinha nessa época tem um fato relativo a esse carro de novo eu tinha um Alfa Romeo Azul Marini eu fui meti a chave no carro o carro tá na garagem meti a chave no carro na porta do motorista quando eu cheguei perto da porta a porta do outro lado abriu e minha mulher tava vendo ela ficou assustada a porta do outro lado abriu sozinha eu não tinha tocado no carro eu tava com a chave chegando perto quando eu fui pra abrir o carro a porta do outro lado abriu pá abriu e minha mulher ficou olhando já tinha acontecido esse negócio de noite lá lá do 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 cair da bandeja do segundo ano pela cozinha de manhã a porta do carro abriu sozinha aí ela ficou assustada até brinquedo olhei aí a companheira não vai andar muito não a viagem é curta daqui pro QG também a casa do QG não é certinho é companheira a viagem é curta conversando com alguém imaginando é aí sentei no carro aí estiquei a mão pra fechar a porta quando eu estiquei a porta fechou sozinha aí minha mulher ficou mais assustada ainda que coisa é essa pum fechou eu saí fui pro QG eu as taxinhas da bandeira tô batendo continência e o meu braço esquerdo forçava muito eu duro pra parar aquele a bandeira chegar lá no topo e parar o hino pra eu poder coçar meu braço eu não podia tirar a mão da pala daí o braço coçando marcou a mão e eu quando parou cocei olhei tava vermelho esse lugar aqui você te mostrou isso? não tava vermelho nesse lugar eu me vejo tipo esquisito tinha um ponto vermelho e todo o entorno tinha cor de rosa e nesse ponto esse ponto desde a série eu adquirei de 77 até 8 pontos no meu lugar tá aqui ó aí pô passou eu vivia com esse troço coçando eu tava trabalhando tava fazendo minhas abrigações lá na minha mesa e tal coçaram esse troço aí um dia por mera curiosidade eu apertei nesse ponto aqui dá atenção aqui quando eu apertei parece o troço aqui na frente olha aqui e se eu apertar assim você vai ver que ele aparece aqui no meio passa a mão tá vendo? como se tivesse uma coisinha de plástico um pedacinho de plástico aqui ó olha aqui ó o senhor já fez algum raio já não sai nada olha aqui ó olha a ponta aqui pega pega as pontas aqui é aqui na ponta ali é eu tô sentindo uma coisa parece uma agulha que ficou lá dentro uma demola é um plástico uma agulha de plástico que entrou e ficou e não parece que você veia não não é o senhor aparece a ponta ali ó vou apertar uma vez aqui aparece isso muito estranho tá vamos fazer uma cirurgia pra isso aí eu não já me aconselho escuta só aí eu conversei depois com a equipe ó isso aqui os caras ficarem olhando aí o Flávio falou eu tenho a mesma coisa na perna esquerda vai ficar na esquerda uma das coxas ele tinha isso numa coxa o Flávio esse súbito morreu morreu de derrame tá ele tinha uma coisa dessa na perna esquerda mesmo tipo de coisa mesma coisa e os demais? não só nós dois só eu e ele e ele já morreu hein coisa mas ele morreu primeiro que eu mas ele veio na frente depois eu conversei com um amigo meu médico mostrei ele disse esquisito vamos ao hospital vamos ver isso aí fizeram a regular do raio-x pra só pegar a pele e tal não sai nada uma vez que eu fui a São Paulo conversei com o Rafael sem perdurar o Rafael tinha metade do apartamento dele a euforia euforia tinha arquivos tinha máquina posta piora imagina ele chegou e tal pegou uma bússolazinha pequenininha que ele tinha ele chegou vou dar uma olhada aqui quando ele colocou a bússola em cima ela vacilou vacilou por isso que eu sugiro pode ser uma evidência física sem precedência na coisa ele chegou colocou ele fuma cachimbo né e ouve muito mal ele ficou assim então só deixa eu ver isso aí eu quando mostrei olha aqui ó aparecendo ele chegou pegou uma bússolazinha pequenininha parece uma latinha de fumada ele botou aqui em cima a bíceps variou ele disse Holanda isso aí é um troço que eu nunca tinha visto conversei com o médico mandou eu fazer a pesquisa radiológica isso aí não aparece nada aí eu conversei falei até com o Rafael vamos que eu vou mandar abrir a pele aqui e ver o que que é rapaz se eu fosse você não faria não deixa como está está te prejudicando não te incomoda não hoje não corta eu já preferia tirar aqui eu não mas a gente pode usar o senhor entende que o governo brasileiro continua fazendo pesquisas ufológicas seja na Amazônia seja em algum outro lugar a respeito a esse fenômeno pesquisa como determinação como programa não não acredito não tenho nenhuma informação a respeito primeiro que eu estou fora estou na reserva tenho muito pouco contato a não ser financeiro com o Ministério do Aeronáutico tá tenho amigos lá mas eu nunca nunca ouvi falar disso que tivesse um programa numa eventualidade ocorrer um fato o Ministério vai investigar como investigou o caso dos F5 aqueles que saíram atrás tá mas com o programa não acredito não tenho conhecimento mas o senhor acha que deveria então haver um problema desse tipo mandi pelo governo brasileiro de pesquisa a minha opinião pessoal eu acho que sim se eu fosse comandante se eu fosse mando na força aérea brasileira eu faria sim eu já tenho minhas eu já tenho minhas razões pessoais mas nem o que nós tivésse se eu fosse comandante mandaria o que o senhor imagina que foi feito na operação pra nos documentos acho que estou ativado sem dar muito valor a eles não tive conhecimento de nenhuma repercussão disso no Ministério da Lua 500 fotografias desenhas de filme não foram 500 fotografias pra eles foram as fotografias contidas no relatório alguns negativos a maioria se foram com nada em Belém é existe alguém lá que o senhor sabe que esteja tomando conta desse material ele está guardado no segundo com o mar e você não vai obter nada a respeito ninguém abre isso é alguém tomando conta alguém cuidando mantendo isso aqui a minha exceção para a qual eu pertenci e fico acordado mas você não terá processo nenhum ninguém abre nem Brasília nem Belém os meus filmes os 4 filmes que foram feitos filmes e filmadoras falei que foram 500 mais de 500 fotografias mas os filmes foram feitos 4 1 era do Ministério da Aeronautia 3 eram meus os 4 foram com o Ministério da Aeronautia que eu nunca tive o meu de volta os outros foram comprados com o meu dinheiro foram feitos por mim e a aeronautica nunca me derrubou o senhor nunca pensou em guardar um souvenir desse material não veja bem eu lhe falei eu sempre eu a Força Aérea foi e é a minha vida eu adoro a Força Aérea brasileira muito mais quando estava lá dentro tá hoje eu fico de fora vendo como é que meus companheiros e os crimes sucederam como é que estão o que estão fazendo com ela pra que ela prospere pra que ela progrida pra que ela se engrandeça e eu sempre tive um respeito muito grande pela Força Aérea e pelo meu serviço e eu nunca farei isso com a Força Aérea fiquei calado 20 anos fui consultado fui procurado várias vezes me pediram pediram que escrevesse que fizesse a declaração você mesmo você me pediu eu disse não posso falar hoje não hoje estou na reserva e para os militares que permanecem na aeronáutica que sabem que existem esses documentos e que a população tem o direito de conhecê-los você não acha que vai ter um circunbarato você não acha que esses documentos deveriam ser liberados para o público aí já é decisão de comando eu acho que a minha opinião é aquela que eu te disse se abrir se disser logo em seguida vem outras perguntas que o ministério da aeronáutica o governo não tem resposta para evitar esse constrangimento não se fala nada uma vez eu estava assistindo o Flávio Cavalcante em algum interrogatório sobre isso porque ele não pôs no Maracanã para todo mundo se acontecer um caso desse um pôs no espanário do Planalto aí não tem jeito o que eu acredito é que em futuro próximo bem próximo e posso ser até um pouco mais abusado do que eu estou te dizendo não chega a dois anos esse evento vai acontecer dentro de um ano e meio a dois anos esse evento vai acontecer contato claro aberto todas as televisões do mundo CNN Globo todo mundo isso deve acontecer dentro de um futuro bem próximo vocês entendem a minha posição antigamente não dava eu ficava era falasse qualquer coisa isso primeira coisa que chegava o ministro se chegasse a publica a televisão o discante chegar na televisão por exemplo o ministro chegava na televisão e disse o coronel não está o capitão não está autorizado a falar não há nenhum crédito da força aérea a esse assunto eu ficava é uma situação de babaca o capitão não está autorizado não tem nenhum valor a declaração dele hoje eu sou da reserva eu sou vou falar o que quiser pode me prender que eu estou morrendo de rio o que eu estou morrendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL